E amanhã é o dia dos namorados, uma data pra celebrar o amor, né? E muitos segmentos do comércio aproveitam pra quê? Pra faturar, claro, hein? Presidente Prudente, motéis e restaurantes se preparam pra receber os casais apaixonados. O clima de romance está no ar. Dia dos namorados tá aí. E os sentimentos ficam a flor da pele. Por isso mesmo, merece comemoração. A gente sempre espera, todo ano, um jantar só especial. E o presentinho, né? Que o maridão tem que dar. Tem que ter um presentinho, né? Fazer uma moral. Juntos, há sete anos, a Maria Luciana e o João vão celebrar o amor. Comemorar, porque não é sempre que tem uma data especial como essa, né? Todo dia é dia dos namorados, mas esse é especial, né? Tem que aproveitar sim. E pelo jeito, vem surpresa por aí. Estamos planejando. Surpresa, né? Não vai revelar agora, né? Não, agora não. Aí já é uma deixa, né? Olha aí, ó. Essa eu não sabia. De olho nos desejos dos casais, os estabelecimentos se planejaram pra dar conta de atender a demanda que naturalmente se torna a maior nessa data. E o que não falta é a opção pra deixar o dia dos namorados ainda mais especial. Pra quem quer apimentar a relação e impressionar, os motéis reservam suítes decoradas como essa. Cheia de detalhes, tem duas camas, banheira de hidromassagem e se a opção for a piscina, tem até vista para o céu. Porque os casais querem surpreender, né? Querem fazer uma surpresa um pro outro, então é uma data que pede, essa data de romance, né? Os casais querem aproveitar sim. O preço, 600 reais. E as vagas, esgotadas. Por trabalhar com reservas e pelo fluxo que nós temos nessa data, é mais difícil encontrar apartamento disponível. Na lista de destinos mais movimentados estão também os restaurantes. Esse de culinária oriental caprichou na decoração. A expectativa é de casa cheia. Como é um dia de semana, eu creio que ele aumente mais de 100% da nossa movimentação aqui no restaurante. Nesse dia a gente não trabalha com reservas, então é por ordem de chegada. E assim que a gente abre, já ocupam todas as mesas e a fila vai crescendo. Tamanho movimento que é preciso até contratar para garantir a mais romântica das comemorações. Nossa equipe vem 100% e a gente contrata alguns freelances para poder atender bem os clientes nesse dia. Principalmente quando tem um dia especial, você tem que transformar naquele dia especial mesmo.